Hoje é dia 15 de abril, de 2022, aqui em cidade de São Carlos, São Paulo. Em 600 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na avenida Getúlio Vargas. Em 500 metros, na rotatória, pegue a terceira saída. Em 500 metros, na rotatória, pegue a terceira saída. Continua na avenida Getúlio Vargas. Continue na avenida Getúlio Vargas por 800 metros. Em 400 metros, na rotatória, pegue a terceira saída. Continue na avenida Getúlio Vargas por 2 quilômetros. Continue na avenida Getúlio Vargas. 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 Saia da rotatória para a rua João Lourenço Rodrigues. Em 300 metros, a rotatória continue em frente na avenida Doutor Badosales. Em 500 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a avenida Grécia em direção a Seat, esse Carlos Expo Show. Em 200 metros, a rotatória continue em frente na rua Teodureto de Camargo.